Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim NSS aqui no Alô NSS, eu sou Ana Paula e eu trago novidades aqui pra vocês, uma notícia maravilhosa, né? E olha só, por medida provisória, temos novidades aqui, uma notícia que vocês irão gostar e muito. Décimo quarto salário NSS, uma parcela agora em 2023, vou trazer também pra vocês e vou trazer aqui sobre um direito que vocês adquiriram aí, que muitos ainda nem sabem e que pode te ajudar aí a ter uma bolada. Então eu vou trazer aqui quatro notícias hoje pra você aposentado e pensionista, vamos falar inclusive do seu reajuste, parece que vai ter mudança já no reajuste esse mês, hein pessoal? Sobre o salário de vocês, já teve mudança aí porque o governo recebeu informações, um novo relatório sobre o impacto desse reajuste salarial. Então o governo já estuda mudar novamente o salário. Então não perca, porque eu estou falando do seu pagamento e você precisa entender como que vai ser pra você conseguir se programar, se organizar financeiramente. Eu sou a Ana Paula, você está no Alô NSS, um dos maiores canais de previdência social do país. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Muito obrigada pelo carinho, audiência e companhia. O Alô NSS é um canal exclusivo, focar nos direitos dos beneficiários da previdência social e todos os dias eu trago aqui boletim informativo pra você aposentado, pensionista, beneficiário da previdência. E eu não trago só informação previdenciária, eu falo sobre direito civil, direito do consumidor, direito tributário, benefícios assistenciais, sociais, políticas públicas, outros direitos, benefícios acumulativos, revisão dos benefícios, como aumentar a sua aposentadoria, a sua pensão, enfim. É muita informação que abrange você, que você precisa conhecer. O aposentado, o pensionista, ele tem que conhecer seus direitos, em todos os sentidos. Então por isso você está no canal certo pra você. Então se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clicou e estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio. Também peço seu apoio de deixar aquele like aí no vídeo pra ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. E não esqueça de no final compartilhar para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Conto com vocês. Muito obrigada. Vocês são de onde? Já tomaram cafezinho da tarde? Já almoçaram? Comenta aí pra mim que eu quero saber. Já jantaram, né? Também? Tem gente janta mais cedo? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as notícias. Também aproveito pra informar que quem precisar de empréstimo consignado, não esqueça que a INSS tá intermediando o seu contrato de graça, tá? Pra te ajudar e te dar essa proteção aí de contratação via internet. Então, precisou de empréstimo, chama a nossa equipe pra te ajudar a intermediar esse contrato aí, tá? Bom, pessoal. Sem mais demora, vamos para o que interessa. Eu vou começar a primeira notícia já com o direito que foi adquirido aí para os aposentados pensionistas e que muitos ainda não sabem que é a revisão da vida toda. Como tá funcionando agora em 2023 a aposentadoria, revisão da vida toda para os aposentados e pensionistas e também demais beneficiários. Não é só aposentado e pensionista que tem direito, não, tá? Vocês ganharam essa oportunidade de rever o valor do benefício, pessoal. Vocês ganharam esse direito. Quem deu esse direito pra vocês? O STF. Em tese, a revisão pode ser pedida por aposentados, pensionistas, auxílio-doença, né? Que começaram a contribuir para o INSS muito antes de julho de 1994, que foi o mês de criação do Plano Real no Brasil. E que se aposentaram entre 1999, né? Quando o governo alterou as regras de cálculo dos benefícios, após fazer uma reforma da Previdência no ano anterior. E também a reforma da Previdência 2019. A história que resultou no julgamento do STF vem sendo aí um imbróglio, né? Relacionado à regra de transição introduzida pela Lei 9.876, de 1999. A legislação, ela modificou a regra de cálculo dos benefícios e introduziu o fator previdenciário. Antes da lei, todos os beneficiários do INSS eram calculados com base nas 36 últimas contribuições, nos 48 meses antes do pedido de aposentadoria. E a regra, ela era criticada porque ela permitia que trabalhadores que não contribuíram quase nada com a Previdência ao longo da vida profissional turbinassem as contribuições 4 anos antes de se aposentarem e recebessem benefícios iguais aos de quem contribuiu a vida toda com um valor muito superior. E a lei estabeleceu o seguinte, que 80% das contribuições de maior porte ao longo de toda a vida seriam usadas para calcular os benefícios multiplicados pelo fator previdenciário. No entanto, essa regra só valeria para quem começasse a trabalhar com carteira assinada e contribuir para a Previdência a partir da publicação da lei. Quem contribuía para o INSS antes da publicação da lei, entrou em uma regra de transição que calculava o benefício com base em 80% das maiores contribuições sem a multiplicação pelo fator previdenciário. No entanto, as contribuições não eram sobre a vida profissional do trabalhador. Elas só eram contadas a partir de julho de 94, quando o plano real foi instituído. E o imbróglio, ao longo das décadas, a lei criou um passivo jurídico. Segurados que recebiam altos salários antes do plano real e teriam aposentadoria, pensão ou auxílios maiores na regra definitiva, mesmo com a incidência do fator previdenciário, passaram a acionar a justiça para serem retirados da regra de transição. Foram criadas, então, duas regras. A definitiva e a regra de transição. Na regra de transição, utilizada para o cálculo de todos os benefícios de quem já estava contribuindo com o INSS antes da nova regra, só deveriam ser considerados os salários de contribuição a partir de julho de 94. Em dezembro de 2019, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, concedeu o ganho de causa a esses segurados e decidiu que a regra definitiva poderia ser aplicada nessas situações. O caso foi parar no STF, que começou a julgar a ação em fevereiro do ano de 2021 e terminou em dezembro do ano de 2022. E como que faz, né? No momento, só é possível pedir a revisão, por enquanto, na Justiça. O INSS informou que só depois do STF publicar o acordão sobre a sentença é que definirá os procedimentos administrativos para que o segurado possa entrar com o processo administrativo na Previdência Social. Então, quem for entrar na Justiça, precisa considerar o valor da causa. Processos de até 60 salários mínimos podem tramitar no Juizado Especial Federal, que julgam mais rápido. Processos acima desse valor só são julgados pela Justiça Federal. Quem está com a ação na Justiça pode pedir ao juiz para antecipar a decisão, mas o ideal é esperar a publicação do acordão pelo STF, que confirma que a revisão da vida toda deverá ser seguida por todas as instâncias. E os requisitos, né? Ter contribuído com o INSS antes de julho de 94, ter se aposentado entre 29 de 11 de 99 a 12 de 11 de 2019, para que tenha havido a aplicação da regra de transição, que considerava 80% dos maiores salários desde o Plano Real. Ter recebido o primeiro pagamento do INSS nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência promulgada em novembro de 2019, e nos casos em que o segurado pediu revisão nos últimos 10 anos, o prazo é interrompido e só volta a ser contado após a resposta do INSS. Caso o órgão não tenha fornecido respostas, o protocolo pode ser usado como prova de interrupção do prazo. E casos em que vale a pena, né? O segurado precisa estar atento e fazer um cálculo minucioso com a conversão ao real das contribuições anteriores à criação da moeda, para verificar se terá aposentadoria ou pensão elevada. Mesmo após a conversão das contribuições antigas ao real, é necessário verificar se os salários antigos de baixo valor não podem resultar em benefícios menores. O cálculo também deve levar em conta o fator previdenciário que considerava a expectativa de vida, a idade e o tempo de contribuição para verificar se receberia mais pela regra definitiva em 99. O fator previdenciário foi abolido com a reforma da Previdência de 2019. Então tá aí a informação de utilidade pública e isso pode liberar uma bolada para vocês, é um direito adquirido. Muitos ainda nem sabem que essa revisão já teve a causa ganha pelo STF, porque foi recente, foi agora em dezembro, né? Então tem aí um mês só de aprovação e ainda falta o acordão do STF, que eu acredito que agora com a volta do recesso ele irá publicar. Então, pessoal, quem está... Tem uma questão aí que vocês precisam entender, que é o prazo de decadência. Se você recebe o benefício há mais de 10 anos, você não consegue mais solicitar revisão. Ao menos que dentro dos 10 primeiros anos, quando você recebeu o benefício, você solicitou a revisão na justiça e tá aguardando o processo, ou você solicitou a revisão administrativa e o NSS negou, aí conta-se 10 anos mais pra frente, a partir da negativa do NSS, pra você conseguir recorrer à justiça. Senão, você tem que conter só os 10 anos aí de decadência, tá? Então é uma informação de utilidade pública. Antes de entrar com a ação, pede pra um advogado calcular pra ver se não vai dar problema pra você na justiça, porque senão você entra com a ação e diminui o valor. E aí? Aí, né, não dá. Então, é melhor você ter um advogado pra poder te ajudar com isso do que você, né, se enganar e solicitar a revisão e se dar mal depois. Beleza? Então tá aí, orientação aqui no Alô NSS pra você aposentado e pensionista. E agora, eu vou trazer mais uma informação aqui pra vocês que é a respeito do reajuste salarial. O que que aconteceu, pessoal? Até o momento, né, o reajuste salarial de vocês será R$ 1.320,00. Só que até o momento, o que que aconteceu, né? O governo ainda não publicou a alteração da medida provisória. A medida provisória é a 11.43 de 2022, que é o salário mínimo pra 2023, que foi criada essa medida provisória pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, no final do ano. E ele publicou colocando o salário mínimo com base em R$ 1.302,00. Só que aí, o governo Lula conseguiu a aprovação do Congresso na proposta que ele apresentou do salário mínimo ser corrigido pra R$ 1.320,00. Maior do que o governo Bolsonaro propôs, né? E o assunto está em discussão na área econômica. O salário mínimo que tá valendo nesse começo de ano, por enquanto, é R$ 1.302,00. É o valor que foi fixado por meio da medida provisória em dezembro pelo governo Jair Bolsonaro. Para subir pra R$ 1.320,00, uma nova medida provisória tem que ser publicada, o que não aconteceu até o momento. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele ainda não oficializou esse reajuste do salário mínimo pra R$ 1.320,00, conforme a promessa do governo eleito. E muita gente fala, apesar de estar reservado recursos no orçamento pra corrigir o salário mínimo pra esse valor, a peça orçamentária ainda não foi sancionada pelo presidente da República. O patamar de R$ 1.320,00 foi proposto pelo relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, com base em acordo feito com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Para ter validade, esse valor depende da publicação de uma medida provisória no Diário Oficial da União, o que não aconteceu até o momento. Com isso, segue em vigor, nos primeiros dias desse ano, o salário mínimo de R$ 1.302,00, que foi proposto pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, em dezembro do ano passado. De acordo ainda com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DISE, o salário mínimo serve de referência para 56,7 milhões de pessoas no Brasil, dos quais 24,2 milhões de beneficiários são do Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. E tem mais, tá? Não acabou, não. Questionado pelo G1, o Ministério da Fazenda sobre o comando de Fernando Haddad informou que o assunto está em discussão entre os ministérios da área econômica e a decisão final compete à presidência da República. Ele informou também que a equipe econômica estuda a melhor maneira de encaminhar essa questão, destacando-se que o processo de criação dos ministérios e de divisão de equipes ainda está em curso e ele informará os detalhes assim que o quadro estiver mais definido e a demora em alterar o valor interfere no rendimento recebido pelos trabalhadores intermitentes que têm como base o salário mínimo. Com a aprovação em 2017 de mudanças de regras trabalhistas, passou a ser permitido o trabalho intermitente que ocorre esporadicamente em dias alternados por algumas horas e é remunerado por período trabalhado. Nesse formato, o trabalho deverá estar em contrato e na carteira de trabalho e será remunerado de forma proporcional. O empregado terá direito previsto como férias proporcionais mais um terço, depósito de FGTS, descanso semanal remunerado, décimo terceiro salário e o trabalhador receberá o chamado salário-hora que não poderá ser inferior ao mínimo ou a dos profissionais que exerçam a mesma função na empresa. E com o aumento para 1.302 fixados pelo governo Bolsonaro, ficou estabelecido que os valores de referência diária por hora para as remunerações vinculadas do salário mínimo são de R$ 43,40 o dia e 5,92 a hora a partir do dia 1º de janeiro. Se o valor tivesse sido reajustado para 1.320 conforme decisão do governo Lula, esses valores por dia e hora seriam maiores. E segundo o Ministério da Fazenda, o que acontecerá com pessoas que recebem por hora ou por dia dependerá do texto final da medida provisória e do momento em que ficar definido que passará a ter vigência o novo salário mínimo. E aí que tá, né? E aí que pega. O que que acontece e que já pode mudar, né? O que que aconteceu? O governo se surpreendeu com o relatório que foi enviado porque ele não vai gastar apenas R$ 6 bilhões conforme o ministro da economia, Paulo Guedes, havia enviado no relatório no final do ano passado com esse aumento de R$ 1.320. Ele vai gastar mais de R$ 7 bilhões para o salário mínimo de R$ 1.320. Isso pegou o governo de surpresa porque é um valor maior do que foi aprovado pela PEC. Então o governo, a demora dele reajustar o salário segundo fontes confiáveis é justamente disso. Por isso, o governo, ele pode ter algumas opções de propor esse aumento do salário mínimo. Inclusive, de começar o salário mínimo a partir de fevereiro ou de março desse ano para que ele possa chegar no valor proposto pela PEC e não precisar bloquear outras despesas para garantir a partir de janeiro os R$ 1.320. Então pode acontecer de nesse mês de janeiro vocês receberem o valor menor de salário mínimo que é R$ 1.302 igual a Bolsonaro propôs e só no mês que vem ter os R$ 1.320. Tá, pessoal? Então assim, a gente vai ver se são só possibilidades o governo está vendo se ele vai bloquear contas ou não. Por isso que teve essa demora do reajuste da alteração da medida provisória porque ele falou que ia fazer logo no começo do ano. Ele não fez na primeira semana. Então vamos ver se vai fazer agora. Eu vou ficar de olho no Diário Oficial da União e nas notícias e aí eu trago para vocês. Quem sabe agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo ele não publicou já essa medida. Então a gente tem que ver a medida publicada. Tem que estar no Diário Oficial da União para eu mostrar para vocês. E aí eu trago as informações. Então provavelmente vai ter mudança aí no salário mínimo de vocês. E um outro ponto importante aqui que saiu no jornal inclusive sobre o salário mínimo é que com a cesta básica pessoal no valor de R$ 738,00 o aumento do salário mínimo ele tem um impacto muito pequeno no orçamento doméstico. Um economista foi entrevistado pelo Correio do Estado ele disse que o valor do reajuste ainda é baixo em comparação com o custo de vida que o brasileiro está tendo. Então o valor mínimo desse ano sendo R$ 1.320,00 representa um aumento de 8,9% em relação aos R$ 1.212,00 de 2022. O reajuste de R$ 108,00 ele está acima da inflação acumulada de 12 meses mas na prática ele tem um impacto pequeno na hora de comprar a cesta básica pelo menos em campo grande. Como já foi mostrado pelo Correio do Estado o levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos que é o DISE aponta que em dezembro de 2022 a cesta básica na capital custava mais de R$ 738,00 dessa forma o aumento representa apenas 14% desse valor. Assim mesmo que o aumento tenha sido calculado acima da inflação acumulada nos 12 meses o valor não fará grande diferença na hora de fazer a compra do mês por exemplo dos R$ 1.320,00 que você ganhar R$ 738,53 já será comprometido somente com a alimentação. Por outro lado o economista Márcio Coutinho ele afirma que embora os R$ 108 realmente represente um valor pequeno em comparação ao custo de vida do trabalhador há uma expectativa do retorno do poder de compra dos consumidores já que a porcentagem está acima da inflação. Então isso representa uma evolução real porque o crescimento foi acima da inflação então a expectativa é que reponha pelo menos um pouco do poder de compra do consumidor afirma embora enfatize que o aumento é pequeno porque a base de cálculo que é o salário mínimo também é pequeno imagine que uma cesta básica custasse R$ 1.320,00 então com o salário mínimo você só compra uma cesta básica então a inflação ela aumentou 5,9 e o salário mínimo aumentou 8,9 assim mesmo corrigindo o valor dos produtos o salário mínimo já daria para comprar uma cesta e um pouquinho mais de produtos o que a gente acha e chama de poder de compra explicou então pessoal a gente viu aí que o salário mínimo ele vai ter um aumento real mas mesmo assim é um valor pequeno comparado à necessidade e tem mais a falta de correção da tabela do imposto de renda ela faz com que a partir desse mês quem ganha o salário mínimo e meio comece a pagar imposto de renda o que mês passado ainda não pagava esse mês vai pagar por isso o limite da faixa de isenção da tabela é de 1.903 reais de 2018 para cá a defasagem foi de 26,5% pessoal a tabela não é corrigida desde 2015 então a partir desse dia quem ganha um salário mínimo por mês um salário mínimo e meio que vai atingir o valor de 1.980 reais deixa de ser isento igual era no ano passado tá então desde 2015 quando o salário mínimo ainda era 788 reais o limite da faixa de isenção da tabela é de 1.903 então vocês viram aí que quem ganhava dois salários mínimos não pagava imposto a pessoa foi pagando naquela época quem ganhava 2,4 salários que hoje valeria 3.168 não pagava imposto começava a pagar imposto acima desse valor de 3 mil agora quem ganha 1.900 paga imposto porque a tabela não foi atualizando de acordo com a inflação então o pobre tá pagando mais imposto do que antes por isso a gente tem que cobrar porque uma promessa de campanha do Lula foi quem ganha até 5 mil reais não pagando imposto de renda vamos pressionar ele porque ó o pobre tá sendo defasado o pobre tá vindo pagando mais imposto desde 2015 então já que ele fez a promessa de campanha ele ganhou vamos exigir que ele compre a promessa tá o Bolsonaro também fez a campanha em 2018 falando a mesma coisa só que ele também não cumpriu então nem ele e vamos ver se o Lula vai cumprir né e a medida provisória 1143 do Bolsonaro tem algumas emendas dentro das emendas que foram apresentadas foram seis emendas apresentadas foi pelo deputado Zé Vitor do PL do mesmo partido do Bolsonaro que colocou 1.404 reais para ser discutido o salário mínimo a deputada Fernanda Melchona Talíria Petroni Luiz Erundina Áurea Carolina tudo pessoal também solicitaram um aumento e uma política diferente de valorização para aumentar o salário mínimo e o senador Paulo Caim do PT do partido do Lula também pediu que o salário mínimo fosse rediscutido então vamos ver como vai ser a votação dessa medida provisória no Congresso e aí a gente traz para vocês e para encerrar o vídeo de hoje vamos falar a respeito aí do 14º salário INSS sobre a primeira parcela enquanto a gente vê a discussão da atualização da tabela do imposto de renda da questão do reajuste do salário mínimo dessa medida provisória que vai ser discutida as emendas e pode acontecer do salário mínimo ter um aumento ainda maior vai depender do que os deputados vão decidir eles não fizeram emendas parlamentares eles não querem dinheiro vai ter dinheiro um montão não tem o dinheiro do Bolsa Família que está no orçamento e na PEC também sobrando então tudo isso pode bancar um salário mínimo muito maior tá pessoal por isso que a gente pode cobrar sim o governo sem medo e isso é uma notícia maravilhosa e outra coisa que a gente pode cobrar porque tem o dinheiro sobrando é o 14º salário porque o 14º salário sendo pago uma parcela essa primeira parcela agora esse ano vai custar aí pro governo em torno de 40 bilhões de reais como ele tem sobrando quase 100 bilhões então 40 bilhões ele consegue tirar pra ajudar o aposentado que foi o único grupo que não foi ajudado então a gente tá apostando muito nessa primeira parcela a gente não vai desistir da luta a luta precisa fortalecer e essa é uma convocação a todos os aposentados a todos os pensionistas do Brasil que acredita que pagar um 14º salário esse ano não quebraria o Brasil porque vocês viram que o dinheiro tem vocês viram que eles aumentaram o salário deles deputados 50% então você acha que não tem dinheiro é claro que tem dinheiro né a gente fala cadê a igualdade social né o governo Lula diz que vai lutar pela igualdade social mas eles votaram pra aumentar o salário desse 50% e o nosso salário não tá sendo nem 10 né o reajuste do salário mínimo então isso é igualdade social pra quem né então a gente tem que pressionar pessoal vamos pressionar porque o 14º salário dá pra ser pago o salário mínimo dá pra aumentar e melhorar muito e vamos lutar pela saúde pela educação por outros direitos que podem impactar vocês então esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um beijo grande obrigado até logo